Quero ser sorriso Há talentos que definem que eu sou cristão Do que adianta ter todos os talentos Se os frutos eu não estiver colhendo O que mora no céu é mais que uma canção Quem quiser que Deus tenha sua atenção Não é best, não é bons, não é posição É um quebrantado coração Deixa Deus mudar seu interior Colocar um pouco mais de amor Deixa Ele ser o centro da canção Reflita a glória dEle no seu coração Deixa Deus dizer o que quer de você Abre espaço para o que vai acontecer Você vai atrair o mundo com a essência de Jesus Sal da terra, servo do Senhor Sal da terra, servo do Senhor Disse por onde for Semeador, adorador, semeador e adorador Semeador, adorador, semeador e adorador Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Colocar um pouco mais de amor Deixa Ele ser o centro da canção Reflita a glória dEle no seu coração Deixa Deus dizer o que quer de você Abra espaço para o que vai acontecer Você vai atrair o mundo com a essência de Jesus Você vai atrair o mundo com a essência de Jesus Brilhar Seu luz Deixa Deus mudar seu interior Colocar um pouco mais de amor Colocar um pouco mais de amor